A Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de quase uma tonelada de maconha. Esta Hilux tomada de assalto em Porto Alegre foi recuperada por policiais rodoviários federais em Lindo Oeste. Dentro da caminhonete, as equipes localizaram 855 quilos de maconha, mas o traficante conseguiu fugir. Foi dado ordem de parada para um veículo Hilux ali no posto de Lindo Oeste. O mesmo desobedeceu e empreendeu fuga. O condutor transitou pela contramão, largou o veículo em movimento e fugiu para o mato. Posteriormente foi constatado que havia em torno de 855 quilos de maconha no interior do veículo. Esse veículo oriundo de onde, Vidor? O veículo oriundo da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, portava placas frias. E é o veículo original com ocorrência de roubo e furto há 15 dias atrás em Porto Alegre. Recuperação então da própria caminhonete? Recuperação da caminhonete e apreensão de 855 quilos de maconha. Qual o procedimento agora? O veículo foi encaminhado para a polícia civil juntamente com o entorpecente. E lá será efetuado a devida contagem e os encaminhamentos legais. 850 e lá vai pedrada quilos de maconha, hein? Muita maconha. A caminhonete foi tomada de assalto lá em Porto Alegre. Estava com traficantes na região do Lindo Oeste, né? Pelo menos a droga foi retirada das ruas. Abre... Abre...